Olá pessoal, mais um vídeo do Andrioli Construções Um vídeo um pouco diferente pessoal, não vou estar mostrando nenhum tipo de trabalho agora Simplesmente passando aqui para agradecer aos inscritos do canal Que agora somos 10 mil inscritos pessoal Bacana hein, um número bacana Iniciei esse canal aqui pessoal em março de 2021 Com a expectativa de estar entregando conteúdo sobre construção civil Passando um pouco da experiência e estar ajudando alguém aí Pessoas que tem dúvidas sobre construção civil, algum tipo de trabalho Esse canal foi iniciado em março de 2021 pessoal Já estamos com um pouquinho mais de 3 anos, 3 anos e um mês, alguma coisa assim Então hoje é dia 2 de abril de 2024 3 anos, exatamente 3 anos Se concluíram em mais um mês praticamente E a gente chegou aí na marca de 10 mil inscritos pessoal Agradecendo aí a todos que se inscreveram no canal Que de uma forma bem bacana Essa pessoa se utilizou do seu tempo para estar prestigiando algum tipo de vídeo, trabalho Alguma dúvida ele tirou né Então é uma coisa que é bem gratificante para a gente também Estar tirando as dúvidas aí das pessoas né Em relação a construção civil Então esse vídeo pessoal é para agradecer Simplesmente agradecer a todos vocês que se inscreveram E aqueles também que não se inscreveram Mas de uma forma aí Passaram pelo canal para tirar alguma dúvida Está observando alguma coisa Tirando É dúvida né, no geral né Porque esse canal é para isso Voltado para ensinar E tirar dúvida né Das pessoas em relação a construção civil Então pessoal Essa é uma marca bacana para mim E eu agradeço aí Porque esse canal foi feito para Realmente estar ajudando as pessoas aí né E de uma forma geral também Depois Em consequência Lógico né Tem o retornei né A recompensa do trabalho né Porque É bem gratificante também né A gente receber a recompensa por aquilo que a gente faz né Mas em primeiro lugar O crescimento do canal é muito importante né E essa marca aí dos 10 mil inscritos Para mim é muito interessante Muito importante Para muitos pode não ser muito né Na marca de 3 anos aí Mas para mim Foi uma marca bem bacana Obrigado a todos vocês aí que se inscreveram hein Um abraço forte aí do Andrioli Fico muito contente aí com Com essa validação aí Com esse respeito Nos comentários também Tenho visto aí muito aí As pessoas interagindo Tirando as dúvidas Fazendo perguntas né Muito interessante Dando as suas opiniões também Porque a gente está aqui pronto A ouvir as dúvidas pessoal Fica aí A dica Deixe dúvidas aí nos comentários Sugestões também De uns próximos vídeos aí Que a gente pode estar fazendo Deixa aí pessoal Sugestão De ideias aí para vídeos Que a gente pode estar montando Fazendo Editando E atendendo aí O pedido aí dos inscritos E os muitos que virão também Eu acredito que muitos Se inscreverão no canal aí Porque a gente tem De uma forma geral Com humildade aí Mostrado a nossa experiência né O perfil do Andrioli Construções é esse aí A gente mostrando A nossa essência E a nossa experiência Aqui do interior Nós somos aqui Do interior paulista Uma cidade pequena né Não muitos habitantes Não chega a 30 mil habitantes Mas de uma forma geral É bacana né Estar podendo usar A plataforma do YouTube E estar Podendo levar ao longe Os nossos trabalhos A nossa experiência A nossa marca O nosso jeito de trabalhar E a plataforma É muito importante Para nós também né pessoal Porque tirei muitas dúvidas Já também Pela plataforma do YouTube Pessoal Aquele abraço forte do Andrioli A todos os 10 mil inscritos Que já são inscritos aí Do canal Meu muito obrigado a vocês Deus abençoe a todos E a todos aqueles Que hão de vir E onde vir E onde se inscrever Eu já deixo O meu abraço aí Fiquem com Deus Um abraço forte do Andrioli E até o próximo vídeo Se nem os quiserem Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto